Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam também do nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, deixando o seu joinha e abaixo do vídeo você dizer o seu nome e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Assim você já está concorrendo, tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar para você uma oração antiga, lá dos nossos antepassados, fortíssima para livrar de todos os malefícios. Essa oração desmancha e neutraliza toda a energia negativa que alguém possa colocar em você através de um olho gordo, de inveja, de energias negativas para atrapalhar a tua vida, tá bom, meu bem? Então você faça com fé e pensamento positivo que você vai, a partir de agora, andar sempre protegido, sempre revestido com esse poder dessa oração. São Bartolomeu, vós que sois o senhor dos ventos, vós que fazeis a varre dela sobre a terra fria, vós que fazeis dobrar as árvores e palmeiras com a força de vossa ventania. São Bartolomeu, que comandais os tufões, os furacões e todos os tipos de tempestade. São Bartolomeu, que comandais os ciclones, rasgando com o poder da vossa força, desvastando e destruindo, arrebatando tudo que encontrais no caminho, reduzindo-o a destroços por onde passar a varrida da vossa força, atingindo sempre os locais onde Deus quer castigar, pois o homem por natureza é mau, egoísta e pretencioso. E vós, São Bartolomeu, foste o escolhido de Deus para abalar e castigar os locais que, por natureza, deve mostrar com mais força a presença de Deus, pois o homem, na sua infinita ignorância, a cada dia que passa, de Deus se esquece e passa a se considerar um Deus sobre a face da terra fria. São Bartolomeu, foste escolhido para mostrar-lhes ao homem que a força de Deus ainda reina por todos os séculos. E quando o homem ignora por completo a sua presença, vós, São Bartolomeu, rei do mundo. E como sóis conhecido, vós, como rei do mundo, vós, incumbido de mostrar-lhes a ira do próprio rei do mundo, e como sóis conhecido nos quatro cantos da terra, comandando os tufões e furacões, é que vos peço que carregueis no vosso vento todo mal, todo embaraço, toda amarração e a falsidade dos meus inimigos, hoje, por esta noite e amanhã, por todo dia. Assim seja. Agora, meu bem, você vai rezar um credo, três Pai Nosso, com uma vela acesa, oferecendo a São Bartolomeu. Então, a partir de então, você ficará livre dos males, da matéria e do espírito. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.